O ciclista brasileiro Kleber Ramos foi o primeiro brasileiro pego no exame anti-topping na história dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Ramos não concluiu a prova de estrada masculina no dia 6 de agosto. Ramos testou positivo para a substância cera, um medicamento voltado a pacientes com deficiência renal. Os atletas utilizam a substância pelo potencial de aumentar a capacidade de resistência, pois sua aplicação no corpo gera multiplicação dos glóbulos vermelhos. O estimulante é proibido pela União Ciclista Internacional, que notificou o corredor. Ainda cabe recurso. O exame foi feito seis dias antes da competição nas Olimpíadas. O Comitê Olímpico Brasileiro soltou notas sobre o caso informando que foi notificado do caso fora de competição e aguarda a confirmação pela Corte Arbitral do Esporte, tendo em vista as regras de confidencialidade da própria Corte. Ramos não está mais na Vila dos Atletas. Washington Luiz, do blogueiro Amigo da Verdade O Comitê Olímpico Brasileiro Sociedad Vollizância O Comitê Olímpico Brasileiro Estrella